Pessoal, as pessoas têm falado muito nas redes sociais sobre essa questão da descriminalização da maconha. É isso mesmo que está acontecendo? O STF tem poder para descriminalizar uma coisa que fosse considerada crime explicitamente na lei? E além disso, de fato a gente está falando de descriminalização ou será que, para variar, as redes sociais estão pegando um tema e exagerando e gerando até o distorcer tanto que deixa de ser o que era e portanto se torna uma mentira? Vamos ver. É o seguinte, nós temos visto muito uma discussão, infelizmente movida mais por memes e por testículos de redes sociais no ex-Twitter, agora X, e algumas outras redes sociais por aí, sobre o STF estar intervindo para definir se você portar ou está em posse de maconha ou alguma outra droga, deve ou não ser crime. Mas a questão que não contam é essa, é que a lei de drogas que foi editada lá em 2006, ou seja, já vai, estamos caminhando para 20 anos da edição dessa lei, já determinou que, dependendo de determinadas circunstâncias e condições, não vai ser presa. A pessoa que for pega com uma determinada quantidade de droga para consumo pessoal, deixa de ser crime? Não. Mas não há mais prisão, não vai ser tratado como anteriormente já foi, como um criminoso, tanto quanto um traficante a ser jogado no xadrez. A questão é essa, a lei de drogas, em 2006, disse que aquela pessoa que for pega com uma determinada quantidade, que é uma determinada quantidade, não, é uma indeterminada quantidade, porque a lei não estabeleceu nenhum critério específico. O que é que acontece na prática? Ela, a lei de drogas, acabou estabelecendo que a pessoa que for pega com uma determinada quantidade de droga, em determinada circunstância, com determinadas condições do lugar em que ela está, de onde ela veio e tudo mais, e os seus antecedentes pessoais, vai poder ser considerado um criminoso que deve ir para a prisão, que não estava com aquela quantidade de droga apenas para consumo meramente pessoal, e outra pessoa, a depender também das suas próprias circunstâncias e condições, e antecedentes, já com a mesmíssima quantidade de droga, pode acabar, sim, de acordo com o juízo feito em cada caso, sendo considerada como uma pessoa que não estava apenas utilizando aquela droga para consumo meramente pessoal, portanto, não é caso de prisão, é um caso apenas de advertência ou de serviços comunitários, ou seja, uma pena muito mais branda e bem menos, claro, é prejudicial para o longo prazo da vida daquela pessoa. Na prática, até porque a gente sabe muito bem que, como já dizem muitas pessoas, na prática a teoria é outra, na prática o que tem acontecido é que uma pessoa, no geral, sabemos, mais pobre, no geral, claro, mais escura, com aquela chamada aparência que no Brasil se convencionou chamar de suspeito, e que a gente sabe muito bem que muitas vezes esconde diversos pré-julgamentos e preconceitos de raça, de classe, até mesmo de estilo, de aparência, acaba essa pessoa sendo considerada traficante, estando, digamos, sei lá, com 80 gramas de maconha, enquanto outra pessoa pode ter até, você pega com mais, digamos, com 100 gramas de maconha, mas é um, digamos, hipoteticamente, é um estudante de medicina, de classe alta, bem educado, foi escolarizado em um dos principais colégios da cidade, de boa família, e, nesse caso, mesmo tendo uma quantidade maior, pode acabar sendo considerado um mero usuário que deve receber apenas uma advertência. É essa a questão que está realmente sendo discutida no STF. Não se trata de criminalizar ou descriminalizar, porque isso a lei já fez em 2006. A lei já determinou que, de fato, não se pode tratar do mesmo jeito um traficante, uma pessoa que está ali com certa quantidade de droga, apenas porque ela é viciada, ou mesmo não é viciada, mas é um usuário de droga. Isso já foi determinado pela lei. O STF não tem como mexer nisso. Isso já foi decidido pelo legislativo há quase 20 anos, mas a lei deixou muito vago, muito abstrato, essa questão da diferença entre o mero usuário, que está com droga apenas para o consumo pessoal, do cara que não é mais só um mero usuário, que provavelmente é um traficante mesmo. Na falta de um critério objetivo, o que está acontecendo na prática é uma situação de completa falta de isonomia. Então, dependendo de você estar diante de uma autoridade mais rígida, ou de uma autoridade mais flexível, mais compreensiva, ou dependendo da sua cor, da sua classe social, das roupas que você usa, da sua aparência, do seu jeito de falar e de se portar, pode acontecer de você estando na mesmíssima situação, com a mesmíssima quantidade de droga, tendo sido pego em circunstâncias objetivas, semelhantes, você ter um destino completamente diferente do de outra pessoa. Apenas porque essa outra pessoa acabou tendo um tratamento mais maleável, mais delicado das autoridades. Na falta de um critério objetivo, o que acaba acontecendo é uma situação de desigualdade, que evidentemente o nosso sistema jurídico não aceita. Porque no direito penal, mais do que qualquer outro tipo de direito, deve atuar de forma muito cuidadosa e muito fragmentária, como nós dizemos. Ou seja, ele deve ser o último recurso. Uma coisa, porque nós consideramos errada, porque nós consideramos que é imoral, ou que é prejudicial à saúde, ou é mesmo prejudicial à sociedade, não necessariamente deve ser tratado como um crime. E mesmo que seja tratado como um crime, nem todo crime é sujeito à reclusão. Isso aí é o extremo, é uma medida extrema. E o que tem acontecido é o seguinte, enquanto o sistema jurídico estabelece que você deve ter uma clareza, para que todo e qualquer cidadão tenha certeza, ao menos em tese, do que deveria acontecer consigo mesmo, se ele fizer determinada conduta, o que tem acontecido na prática é outra situação. É uma situação em que uma pessoa, praticando o mesmo ato, tendo a mesma quantidade de droga, pode ter um tratamento X, um tratamento Y, um tratamento Z, dependendo de questões meramente subjetivas ao critério das autoridades. E isso estabelece uma situação potencial de arbitrariedade, e também abre brechas para favores, ou para perseguições, dependendo de se foram com sua cara ou não, ou dependendo de quem são seus pais, de onde vem sua família, quão influente é o meio de onde você vem. Mas aí alguns de vocês podem perguntar, Mas e aí? Não é descriminalizar não? Então, a questão é justamente essa. A lei de drogas foi feita em 2006 com um espírito. No meio jurídico nós dizemos que as leis têm o seu espírito, ou seja, elas não são feitas simplesmente para existir de tal ou qual modo. Elas guardam um propósito e também um motivo que inspirou aquela lei. A lei de drogas veio exatamente com um claro propósito de fazer um tratamento diferenciado entre o traficante e o consumidor de drogas. E também de privilegiar a ação do Estado, das autoridades, sobre o consumidor, tentando, na verdade, trazer ele de volta para uma vida fora das drogas, uma vida mais saudável para ele, para a coletividade como um todo. Esse é o propósito da lei de drogas. Só que ela veio de uma forma meio atabalhoada, meio confusa, porque ela continuou considerando o porte de drogas para consumo pessoal um crime, mas ao mesmo tempo não tratando mais como um crime de fato que deve levar à detenção ou à reclusão. E sim estabelecendo uma advertência, uma recomendação de que o juiz encamine aquele consumidor pego com drogas para o seu consumo pessoal a algum tipo de tratamento. Ou seja, ela estabeleceu penas que não parecem bem a pena de um crime, e sim mais uma espécie de uma medida administrativa, uma medida mais voltada para a saúde coletiva, que vê o consumidor da droga como alguém que está precisando de um tratamento, que precisa de advertência, que precisa talvez de um serviço comunitário que o coloque na linha, mas não como um criminoso que deve ser detido, preso, e não ser tratado como alguém que, além de ser criminoso, vai ficar com uma pecha na sua ficha criminal, uma coisa que pode prejudicar até mesmo a sua futura reconstrução de uma vida longe do vício em drogas. Esse foi o propósito claro da lei, e isso está sendo discutido no STF, porque a lei, de certa forma, quis ficar no meio termo. Ela nem quis deixar totalmente a criminalização, mas também não quis mais tratar o consumidor de drogas, apego apenas com uma determinada quantidade que é razoável crer, que é apenas para o consumo pessoal, como um bandido. Porque isso já se viu que não funciona, você apenas joga vários meros consumidores, junto com traficantes e com criminosos até, piores até do que meros atores de tráfico, e apenas você joga aquela pessoa num meio ainda mais doentio, mais insalubre, que vai apenas contribuir para ela se afundar cada vez mais naquela vida que não é adequada para uma existência saudável e civilizada. Então, essa é a questão. Uma lei de drogas que já estabeleceu que o consumidor de drogas deve apenas receber uma advertência, deve ser encaminhado para tratamento, deve realizar o serviço comunitário, ela não já estaria se encaminhando para não tratar o consumidor como criminoso? Será que isso é necessário? É necessário tratar como crime ainda para poder fazer essas medidas, impor essas medidas através do Estado ao usuário de drogas para que ele saia dessa vida? Essa é a questão. Não se trata de descriminalizar uma coisa que hoje, supostamente, ainda levaria à prisão. Porque não leva. Só leva à prisão de gente pobre, muito provavelmente sem uma defesa advocatícia adequada que acaba sendo jogado na prisão como traficante. Se for como consumidor, sendo considerado formalmente crime ou não, o máximo que vai acontecer é uma advertência, é um serviço comunitário, é um encaminhamento para algum tratamento, ou seja, ele já não é tratado como um bandido, segundo o que a grande maioria das pessoas que são contra a descriminalização das drogas imagina que vai ser tratado. Desde 2006 isso já não acontece. Acontece, claro, se você tiver o azar de nascer no lugar errado e estar no lugar errado, na hora errada e com a aparência errada. Então, pessoal, não tem nada a ver com essa situação de pânico moral, de terrorismo psicológico, de alarmismo pré-apocalíptico que nós temos visto nas redes sociais que, enfim, fiquem bem atentos quanto a isso, não é um ambiente propício para discussões realmente racionais, equilibradas, ponderadas. Sempre há um ambiente que vai favorecer o que gera mais engajamento. O que gera mais engajamento geralmente é aquilo que chama mais atenção, que entusiasma ou que assusta mais a pessoa. Então, compartilhe isso, esclareça as pessoas, até para que elas fiquem mais calmas, não tem motivo para tanto pânico. O STF não está legislando, o STF não vai descriminalizar nada, o STF está decidindo, afinal, um critério mais objetivo, mais justo e econômico que valha para todos, que resolva essa situação de desigualdade, de potencial abertura até para a ocorrência de coisas erradas. Que eu tenho certeza de que, independentemente da sua posição, se progressista, conservadora, ou seja lá o que for, você vai ser contra. Você não vai querer que as pessoas tenham um tratamento diferenciado de acordo com quem elas são ou como elas se parecem ou de onde elas vêm. Então, é isso que está sendo discutido pelo STF. Não há o que temer, compartilhe isso. Vamos estabelecer um clima propício para a discussão equilibrada, sem histeria, sem demonização, seja de que lado for, porque a questão, muitas vezes, é uma questão simplesmente de observar os fatos e se até o que, de fato, está sendo discutido. Isso aí permite que muitas questões que parecem absurdas no início acabem se tornando um pouquinho mais plausíveis ou, pelo menos, passíveis de discussão. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Esclarecendo alguma questão que apareça nesse mundo doido que nós vivemos, repleto de informações e, infelizmente, de muita desinformação. Obrigado e até mais. Tchau.